Tá certo, pra você ligado aqui no DMTV, imagens do estádio Serra Dourada, trazendo pra você a 15ª rodada do Brasileirão 2010, 1ª Divisão, a Série A. Já vai olhando ali pro relógio, então, o Evandro Rogério Romã. Autoriza o árbitro. Olha a bola no estádio Serra Dourada, 15ª rodada, Brasileirão, Série A, Goiás e Grêmio Prudente. Vai tentar bater dali o Ritiel, já deixou com o João Nilson, bom momento, o João Nilson bateu de esquerda. Nas mãos do Geovane. O Elton Monteiro autorizou, lá vem Júnior, bateu pro gol, a bola desviou. E já vai autorizando, pode vir o Diego. Aí. Autorizou, partiu, lá vem a batida pro gol, a bola passa direita do Arley. O João Vítor já encarou a marcação do Elton Monteiro, colocou na frente, bom momento, caiu, pediu pênalti. Mandou seguir o Evandro Romã. Aperta o João Nilson, descolou o passe ali pro Paulo César, na batida pro gol, o Arley fez a defesa. Na grande área, partiu o Bernardo, cruzamento fechado, a bola batida pro gol, o Geovane. Na sobra ainda é do Goiás. Aí o Everton, demorou demais pra fazer o cruzamento. A sobra ainda. É do Bernardo, já perdeu o Paulo César. O lançamento ali pro Vanderlei, encarou a marcação, lindo lance. Olha o gol do Grêmio, bateu pro gol. A bola se perde de linha de fundo, bateu muito embaixo da bola ali o Vanderlei. Lá vem o Bernardo, autorizado, partiu na cobrança, a bola no centro do gol, fica nas mãos do Geovane. Aí demora demais pra fazer o passe, agora sim até o Pedrão. Atrasa, com quem? E Tcheli. Aí demora demais pra ligar ali o contra-ataque, volta lá pela direita, com o Valmir Lucas. Aí atrasa até o Hernando, vamos chegando já a 45 minutos. Já vai olhando pro relógio ali o Revandro Rogério Romã. Apita o árbitro. Final do primeiro tempo aqui no Serra Dourada. De zero para o Goiás, zero para o Grêmio Prudente. Uma pausa, já já voltamos. Continue ligado na nossa programação. Já já tem o segundo tempo, participe com a gente, não sai daí. DMTV, no Brasileirão Série A. Vai rolar a bola no segundo tempo, olha pra você acompanhando. Aí o compacto no DMTV, olha pro relógio, autoriza o árbitro Evandro Romã. Rola a bola no segundo tempo, pra Goiás e Grêmio Prudente, seguem no placar de zero a zero. Demorou demais pra fazer o passe, deu de graça. Aí o presente pra Roberto. Bem esperto no segundo tempo também, equipe do Grêmio. Vanderlei, encarou no meio de dois, levou perna à direita, batida! Gol! É do Grêmio! Abrindo o placar no início do segundo tempo, a batida do Vanderlei na entrada da Grandiária. Aos oito minutos, abrindo o placar no Serra Dourada. A tristeza da torcida do Goiás. Um para o Grêmio Prudente. Zero para o Goiás no Serra Dourada. Vanderlei, camisa número nove. E o Emerson Leão parece que até agora nem escutou, né, o que a torcida disse. Jô Nilson. Aí o passe com o Bernardo. Aí colocou na frente, ainda deu certo, lá vem Bernardo. O passe pra Everton solta, essa posição legal, batida! Gol! Gol! É do Goiás! Everton Santos, camisa número sete! E empata o jogo no Serra Dourada. E mesmo assim a torcida do Goiás vai, por incrível que pareça, né? Vai vaiando. Um para o Goiás. Um para a equipe do Grêmio Prudente. Aos doze minutos já do segundo tempo. Já demorou, já bateu. De esquerda, posição legal, posição legal. A batida! Marcada impedimento. A batida ali do Pedrão. Já encarou a marcação, já levou o primeiro, já vai encarando o segundo. Lá vem cruzamento. O Evandro Rogério Romão mandou pra fora. Apenas ele é a reposição que favorece a equipe de São Paulo. Brasileirão 2010. O compacto aqui no DMTV. É o atual vice-lanterna. Lá vem cruzamento. Olha a pressão, toque de cabeça na trave! E marcada impedimento. Lá vem ele ali na cobrança. Já vai autorizando o Evandro Romão. Lá vem Paulo César. Cruzamento, posição legal. Ah, o Arley se jogou, bateu. Gol! Do Grêmio Prudente! Na marca dos 36 minutos do segundo tempo. Liquidando já a fatura, né? Até me arrisco a dizer. Na marca aí pra você dos 36 minutos. O Arley até evitou na primeira. Mas contou com a sorte. E o zagueiro Anderson Luiz. Vira o jogo no Serra Dourada. Dois para o Grêmio Prudente. Um para o Goiás. Anderson Luiz, camisa número três. Everton Santos deixou o João Nilson. Mateu pro gol, Giovani! E chamou ali o pênalti e o Romão mandou seguir. Autorizou o Romão. Lá vem o Tassírio. Levantou na grande área. Toque de cabeça. A sobra ainda é da equipe do Grêmio. Júnior. Escolou o passe pro Hernando. Posição legal. Aí o passe pra Everton Santos. Lá vem ele. A batida cruzada. A sobra de quem? Demorou. Bateu! E é pênalti! Defendeu com a mão ali o Diego. Tá expulso e é pênalti para o Goiás. Autoriza o Evandro. Lá vem Romero. Ele e Giovani. Partiu. Bateu. Defendeu. Voltou. Defendeu! Giovani! Duas vezes o Giovani tira e defende a cobrança de pênalti do Goiás. Mateu muito mal ali o Romero. O lançamento ali buscando o Everton Santos. Na grande área. Lá vem cruzamento. Na sobra. Quem tá ali? A batida pro gol. A sobra ainda é de João Nilson. Já olhou pra área. Vem ele pra batida. De direita. Bateu no canto! Giovani! Vai terminar o jogo aqui no Serra do Nada. Já estamos por conta do Rogério Romano. Aí levantou. A bola na grande área. Subiu o Giovani. O toque de cabeça. Chamou a falta. Mandou seguir o árbitro. Ainda volta ali o Wendel. Já colocou na frente. Já buscava espaço. Falta nele. E no momento que apita o árbitro. Fim de papo no Serra Dourada. Mais uma vez o Goiás perde aqui no Serra Dourada. E não conquista os três pontos pra revolta da torcida do Goiás. O Goiás permanece na zona do rebaixamento. Pra você que nos acompanhou. Muito obrigado pelo carinho. E até o próximo compacto aqui no site do Jornal Diário da Manhã. Líder em credibilidade e em tecnologia. Brasileirão 2010. É aqui no DMTV. Até lá.